O principal suspeito de planejar um ataque terrorista num show de Taylor Swift na Áustria apoiava o Estado Islâmico, informação confirmada hoje pela polícia do país europeu. O jovem detido tem 19 anos e ascendência da Macedônia do Norte, segundo a investigação. Na casa dele foram encontradas substâncias químicas e dispositivos técnicos, mas a polícia não deu mais detalhes. As autoridades dizem que o suspeito tinha tomado ações preparatórias concretas para o ataque e tinha jurado lealdade ao Estado Islâmico. Um jovem de 17 anos e outro de 15 também estão presos por possível participação do plano. Trouxemos aqui a informação, o cancelamento não só de um, mas de três shows da cantora Taylor Swift depois que a polícia descobriu esse plano de ataque terrorista.